Quero uma oportunidade única de investimento? Que tal explorar um negócio que oferece uma solução inteligente no segmento de estética masculina? A demanda por serviços estéticos do público masculino cresce a cada ano. Alguns homens chegam a gastar até 20% do seu salário com cuidados pessoais. Homens cada vez mais exigentes estão menos preocupados com preços e mais atentos à qualidade dos serviços. Não é à toa que tem crescido o número de locais voltados exclusivamente a eles. Afim de resgatar aquele clima das antigas barbearias, agregando um bom atendimento, complementado por outros serviços de estética e bem-estar, surge em 2001 o GarageM, pioneiro em estética masculina no país. Com a missão de promover o bem-estar de maneira personalizada, oferecendo serviços de alta qualidade, buscando a total satisfação do cliente, o GarageM Estética vem se consolidando como um dos principais players neste mercado. Para assegurar a implementação de sua missão, visão e valores, o GarageM busca se estabelecer em locais que privilegiem o conforto dos clientes e a divulgação de sua marca através de pontos comerciais com instalações amplas, boa visualização, fácil acesso e bom fluxo de pessoas. Os serviços prestados de forma impecável vão desde os mais tradicionais barba e cabelo até os menos conhecidos em estética facial, estética corporal, massagens e o dia do noivo com pacotes específicos de serviços para o homem em um dos dias mais especiais de sua vida. Com tudo isso a oferecer, o GarageM Estética só poderia ser uma das melhores opções em franquias que, além de propiciar ao franqueado entrar no mercado crescente, é respaldado ainda por todo o suporte para auxiliar no retorno de seu investimento. Com o objetivo de garantir o padrão operacional e de excelência na prestação dos serviços, o GarageM Estética oferece serviços aos franqueados que vão desde a implementação física, treinamento e capacitação das equipes, indicação de fornecedores, até as pesquisas, marketing, acompanhamento de desempenho e supervisão de campo. Tudo com know-how e experiência de quem foi pioneiro. O mais importante, além da total satisfação dos clientes, é o sucesso para cada franqueado. De olho no mercado e atento à evolução do mundo digital, o GarageM Estética apoia intensamente seus franqueados, com ações nas mídias e redes sociais, desenvolvimento de aplicativo, além, é claro, dos materiais de ponto de venda, promoções e gift cards. Seja nosso franqueado! Faça parte você também desta história de sucesso. Conheça mais em nosso site www.garagenestetica.com.br Garage, barba, cabelo e bem-estar!